Você falou de um negócio aí, totalmente fora da pauta aqui, mas é porque é um dos nossos princípios de produto no Merlin, que eu estava te explicando, que a gente fala que é com medo da própria ração. A gente é doente, psicopata, a gente usa o Merlin para todas as coisas que a gente consegue usar o Merlin, a gente usa. Então isso faz a gente se beneficiar muito do nosso produto, e isso faz a gente também ver a quantidade de problemas e desafios ali que tem na jornada e vai ter mesmo, paciência. Isso é uma coisa cultural ali para vocês também? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que hoje a gente tem um produto, começou a B2C, mas acabou desenvolvendo para B2B. Então é um produto que a empresa usa. O time de people é talvez o nosso melhor cliente, na medida em que dá muitos insights, traz muito feedback e traz ideias, inclusive. É curioso, a gente tem uma funcionalidade no produto que tinha muito pouca adoção, que é um diário emocional. E o time de people tinha um desafio que era, cara, como é que eu começo? As pessoas estão engajadas, não estão? Como é que elas estão se sentindo? E a gente tem um all hands semanal. E do nada, o cara teve a ideia de, cara, vamos começar a usar essa feature para fazer o check-in no all hands. No all hands, é. E, cara, hoje em dia a gente tem uma taxa de adoção de uso do nosso produto, não sei se é mensal ou se é semanal, de 80%. Então 80% da empresa usa algum tipo de funcionalidade do nosso produto. E às vezes por conta de triggers pequenos que o time pode ter. E hoje em dia, então, eu levo essa informação para o time de CS e falo, ah, você sabe que pode engajar o seu time através da plataforma Zen Club? Ou seja, tem um case interno dessa... Temos um case interno, infelizmente temos cases externos também, mas a gente aprende muito. A gente descobre bugs usando o nosso próprio produto. Descobre oportunidades e, pá, não dá para fazer isso. Seria muito legal porque tem essa situação que eu não consigo usar por conta disso. Daí, traz insights e feedback para o time de produto e growth e, obviamente, que a gente acaba iterando com base nesse feedback. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho